Gostar de ver você sorrir Gostar das horas pra te ver dormir Enquanto o mundo roda em vão Eu tomo tempo Um velho gasta solidão Em meio aos pombos na praça da Sé O pôr do sol invade o chão do apartamento Vermelho são seus beijos Que neigos são seus olhos Vê que tudo pode retroceder Que aquele velho pode ser eu No fundo da alma a solidão E um frio que suplica um aconchego Vermelho são seus beijos Quase que me queimam Que neigos são seus olhos Seus beijos são vermelhos Quase que me queimam Que neigos são seus beijos Seus beijos são vermelhos Quase que me queimam E me queimam Seus beijos são vermelhos Que tá fácil E aí 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 E aí